Packers e Eagles se enfrentam nesta sexta-feira no que será o primeiro jogo da NFL no Brasil. A principal liga de futebol americano do mundo, em seu programa de expansão internacional, se apresentará no estádio do Corinthians. A expectativa é de mais de 42 mil pessoas no estádio da capital paulista. A NFL preparou uma programação especial para os fãs brasileiros, com direito a um show de Anitta, durante o intervalo, além de apresentações de Luísa Sonza, que vai cantar o hino nacional brasileiro, e Ziba, cantor americano, filho de brasileiros, com o hino dos Estados Unidos. Além do jogo no Brasil, a NFL promove três partidas na Inglaterra e uma na Alemanha, na rodada de abertura da Liga. Acompanhe essa e outras notícias no gazetanews.com e tenham todos um ótimo final de semana e um feliz Dia da Independência do Brasil. Até logo! Você que está aqui assistindo o Gazeta, eu sou a Dani da Toyota, que estou há mais de cinco anos ajudando a comunidade brasileira a sair com o seu carro novo ou seminovo. Você vindo através desse anúncio, você vai ganhar um super brinde. Me chama que eu te conto mais. E aí E aí E aí E aí E aí